Eu era assembleiano, dedicado e religioso, tinha cargos na igreja, Era muito caprichoso, pra mim aquela igreja, era melhor que existia, sendo eu um bom cooperador, era tudo que eu queria. Quando eu encontrava crentes, que pertenciam a outra igreja, Bíblia virava um cutelo, catrava com uma peleja, defendendo minha crença, Sem saber que estava errado, Deus não é Deus de contesa, eu é que estava enganado. Quando eu vejo um religioso, com a Bíblia debaixo do braço, me lembro que eu também, passei por esse pedaço, A religião cega o homem, tirando dele a visão, que Deus tem algo maior, que é a revelação. Se você é um religioso, assim como era eu, batizado na trindade, sem saber o nome de Deus, Secados pelos costumes, de dogmas e ismos, o pior que era batizado, igual o catolicismo. Recordando o apóstolo Paulo, defendendo sua religião, usava de autoridade, para matar os cristãos, Mais um dia sua vida, de repente se transformou, no caminho de Damasco, com Jesus se deparou. Paulo ficou cego na hora, caindo do seu cavalo, caindo do seu cavalo, sua vida então foi mudada, E isto foi num estalo, ele que era autoridade, um homem tão destemido, passou de perseguidor, Se você é um escolhido, pra vir andar nesta luz, pois a coluna de fogo, ela é o mesmo Jesus, Que hoje está tratando, a história se repete, Deus sempre usa seus profetas, conforme a mostreis de sete. Deus enviou um profeta, vindicado neste dia, nas escrituras firmado, em quadro de malaquias, Uma mensagem direta, é a voz do alarido, arrendo todo o planeta, Que hoje está, pra juntar os escolhidos.